Bom dia, bom dia, bom dia, galerinha, bom dia Bora pra mais um corre aí, galerinha Quarta-feira, hoje, primeiro trabalho da semana, cê tá doido O negócio tava meio parado, galera Vou pegar aqui, Antônio Piranga, aqui Então bora lá, fazer mais um contrato aí com a Inhozinho Eita, o negócio começou a aparecer a faixa aqui de novo aqui, cê tá doido Eita, nóis Isso é um escapamento ou é uma bomba? Então é isso aí, galera Vamos pegar aqui a Dom João VI, aqui em cima aqui, ó Tô no bairro Caema No dia... É, ma Dia meio... Meio de garoa, hoje A rua é a Paz Lemes Nove horas e vinte minutinhos O último contrato nosso aí foi lá com... Foi lá com o Pereiras Então é isso aí Ficamos parado aí ontem, segunda e ontem Hoje também me chamou de última hora aí E vou ter que mudar esse suporte de novo, viu, cara? A marcenaria aí do meu amigo Davi Um abraço aí, Davi De vez em quando a gente faz um carretinho pra ele aí também Nas viagens aí O suporte tá dando essa faixa aí, galera, ó Eu vou ter que jogar mais o... Tirar ali e jogar pra cá de novo Meu pai do céu Como tá dando trabalho esse suporte meu aqui, viu? Uma das câmeras tá pegando em cima do... Em cima do suporte que eu coloquei no vidro Pra vir o suporte do celular Não sei se vocês entendem Eu coloquei um... Pra poder igualar Pra poder igualar o... Pra ficar mais... Pra ficar retinho, né? Porque o vidro é caído Se você deixar ele colado direto Ele fica apontando pro céu Aí tá... A câmera tá pegando Em cima do... Do alumínio que eu pus ali Aí já era Ixi, tá que passa aqui, hein? Passa lambendo aí, mas passa É isso aí Vamos pegar aqui a Donjão Sexto Chegar lá Pra esperar carregar lá Eu vou arrumar esse... Vou arrumar esse suporte aí, galera Se eu for mexer agora Deixa eu colocar o papel de novo aqui Pra ver se melhora Mas é Deixa eu ver se consigo pôr aqui Sem atrapalhar o vídeo aí Ai, 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 ó Tá pegando aí Aí, ó Não deu certo Mais uma vez Eu coloquei esse papel Dentro do... Do alumínio aqui Ficou pão Ah, não dá não Aí, ó Tampou mais Parece que melhorou, ó Tô bem pouquinho agora Aqui é assim, galera Tudo ao vivo Cê tá doida Aí, ó Melhorou um pouquinho O celular, ele tem, acho que Três câmeras Esse meu celular Tem uma câmera do lado assim E a câmera ficou pegando Um pouquinho no alumínio Aí tá dando essa Refletida aí Um pouquinho aí Agora vamos arrumar isso aí Tem fita dupla face Aqui eu tiro lá E jogo mais pra Mais a capinha Pro lado esquerdo Aí, agora tá manchando aí O vídeo agora O papel que eu pus A cor do papel Cê tá doida É isso aí, galera O negócio aqui é a simplicidade Enquanto nós não consegue Comprar uma GoPro aí Nós vamos Se virando aí Com o celular aí Vai parar ou vai Acelerar, Tubarão? Fala aí, Tubarão Aqui eu acho que ainda continua A Dom João Sexto Acho que ela desce pra cá Não tenho certeza Isso mesmo Ela vem até aqui Acho que aqui já é outra Já Mas Ó, a partir galera Daqui Eu vou pegar pra direita Aí Vai passar já São Bernardo Já Aqui é a divisa Eu vou ter que entrar A direita Aqui, ó Eu não sei se a divisa É aqui, aqui e aqui Ou é ali na Avenida do Taboão Aí, ó Nesse pedaço de rua Eu não sei se é Diadema ou São Bernardo Eu acredito que é Pelo telefone Eu acho que Pelo prefixo do telefone Eu acho que é Diadema ainda São Bernardo É a partir da Avenida Taboão pra lá Eu acredito Nós pega Subir aqui Água funda Aqui agora Um abraço aí A galera aí Do Taboão Do Caema Pessoal aí De São Bernardo Diadema Tamo junto Pra quem não me conhece Eu sou o Gil Mudanças O nosso trabalho é É fazer as correrias Aí na capital Da fumaça Aí no São Paulo Velho Nos Brasil Afora Também Sexta-feira Nós já temos As viagens Pra começar Aí galera Graças a Deus Então Sexta-feira Eu passo pra vocês Aí pra onde nós Vamos Vamos Vou deixar vocês Aí no suspense Eu vou na sua cidade Será Fala aí Eu vou na sua cidade Eu acho que eu não tenho nenhum vídeo aqui da água funda não Será que tenho? Não tô lembrado não Se não tiver Tá aí Está aí no ar Tá no ar galera Tá hoje dia 1º galera Dia 1º do junho Meio do ano já Galera Não passa rápido Tem Olha Que um ninho Socado no chão Meu Deus do céu Encostou até o para-choque no chão Esse é Esse deu a suspensão mesmo invocada É galera Meio do ano já Como passa Mas graças a Deus O negócio é Nós estamos com saúde aí Está tocando o barco Vou pegar a direita ali Fizemos um caminho diferente hoje Eu estava ali no Piraporinha ali Eu já subi a avenida Piraporinha Precisava abastecer também Já parei ali no posto Ali no Zé Carreiro Ali A gente fala Zé Carreiro O lugar ali A gente vai para a porinha ali Aí já vinha por aqui também Que aí já faz um vídeo diferente também Lugares novos Para vocês conhecerem aí No No Diadema No São Bernardo do Campo Agora nós pegamos a direita Ah Ó Que é isopor Caminhãozão desse aí Ele Carrega peso nenhum Só o volume Me A rua é Eugênia Eugênia Vitale Negócio assim De Vitale, De Vitale Será que é aqui? Não, é na outra Estou vindo pelo lado Diferente, do lado ao contrário Estou me perdendo aqui Vamos descer aqui na Patagônia Patagônia é o que liga Nosso amigo entrou ali Para a esquerda, nós também vamos entrar Para a esquerda também A rua é sem saída Aqui é da cada carreta grande Para descarregar aqui Nesse lugarzinho aqui Descarregar esses rolão aí Cada rolo desse aí tem 2 mil quilos Alô, meu jovem Portão fechado Essa eu nunca vi não Aí sim, hein Tá entrando qualquer um Mas não, e o Gil O Gil é qualquer um Acho que não, né O Gil já é da casa Positiva Vamos lá então galera Nós voltamos aí para vocês depois Salve, salve galerinha Nós aí de novo Carro carregado já Cê tá pesado Cê tá pesado Já tá pesado o bichão já Opa, deixa eu voltar não Legal Cê tá doido, né Caminhão ia entrando ali na firma Ele foi e voltou Parou então ligado aí meu jovem Então é isso aí Só botar para acelerar aí galera Então aí o contrato aí Vai ser muito Vai ser meio fora de mão aí Mas de boa Primeiro nós vamos fazer aqui na Presidente Wilson Aqui na Moca A segunda Parque Novo Mundo Sim, saúde Segunda Parque Novo Mundo A terceira aí tá Quarta, Setuba E a quarta Taboão da Serra Não tem nada a ver Nós vamos estar para lá E vou ter que voltar para cá Atrás de novo É É o que temos para hoje Então Cê vai comigo Bora que bora É nóis Isso aí galerinha Estamos aqui na Avenida Taboão já Vamos começar aí A Saga A Via Sacra Setuba 10 horas e 25 minutinhos Carregou rápido Então vamos lá Para a capital da fumaça Vamos correr Vamos correr galera Tempinho meio chuvoso Mas tá gostoso hoje Bem fresco Pra trabalhar o canal Não tá aquele friozão chato Friozão chato E não tá também aquele calorzão também né Tempo tá agradável Não dá aquela suadeira brava Positiva Olha isso aí Faz pra frente Nós registra Pra vocês A tocada aí Isso aí galerinha Essa empresa Do lado direito Aqui galera Antiga Ford É uma pena né Rapaz A portaria aí O lado direito Aqui ó Já vim entregar aí Já É grande aí Viu meu É uma pena Viu acabar assim né Quantos anos Que a Ford Não tá aí No ABC Aqui em São Bernardo Só os pátios aí É vazio É muito grande O terreno Viu Não sei que fim Que deu isso aí Se eles venderam Esse terreno todo aí Esses galpão É As empresas Tá Nossa tá fechando Outros tá indo embora Das grandes cidades Tá indo pro interior Diminuir custo né Impostos Salários Né O governo tem que dar incentivo né Pra As grandes firmas aí Da Da cidade né Se não Ela vai embora mesmo Mas a Ford Acho que ela fechou mesmo Se não me engano Ele ainda tá aí No Paraguai Argentina Sei lá Fazendo só Arranjes Só Carral mais focado É isso aí Bora que bora Olha aí galerinha Já estamos aqui Na Vinha Cheta Limite de município Aí São Paulo Com São Bernardo Do Carro Então galera Esse fala pra vocês aí Viajado lá pra Pereiras Lá na volta Lá de Umbeó Aí na Castelo Branco Aí meu Acertado Meu primo tava dirigindo ainda Passou em cima De uma chapa Eu acho que era Tipo Paralama De caminhão Uma chapa pesada Acredito que ele passou Em cima dessa chapa A chapa entrou ali na A chapa entrou ali na Abraçadeira do tanque Não furou o tanque Meu pai do céu Que transtorno Viu Já era sete e pouco Oito horas da noite Espiramos por aí Aí Paramos pra ver O diesel vazando Aí eu falei pro meu primo Vamos tocar o pau Que tava Mais pra cima De um quarto de diesel Vamos sair daqui do escuro Vamos Aí ele picou o pau Nós conseguimos chegar Até aquele pedágio Grande ali da Sorocaba ali Aí paramos lá Conversamos com o pessoal Da Da concessionária lá Aí Resumindo Levou nós até lá no No 57 Lá no Lá no Marquês Lá Quinta do Marquês Aquele postão grande Que tem ali no 57 E lá A seguradora Levou até em casa Mas é Você tá doido Viu Quero agradecer aí Pessoal lá Da Cetrans Lá Da seguradora Que a gente paga aí Galera É lá de Curitiba Lá Primeira vez Que eu preciso Rapidinho Veio o guincho Já me deixou em casa Show de bola Resumindo Aí me deixei dormir Na rua lá E sabadão Levantei Meti Durepox Tava um furinho Até que não tava grande Tava assim Menos que um dedinho Assim Fiz Uma camada Durepox Bem esticadinho Bem esquematizado Mesmo Depois secou bem Aí no domingo Dei mais uma mão Durepox Fiz outra camada Em cima Fui lá Pus diesel Já era Tô rodando Com ele aqui Agora Comprar um tanque Agora O certo é comprar Um tanque Agora eu vou Agora A concessionária Lá falou pra gente Fazer o Boletim de ocorrência Fazer três orçamentos E mandar pra eles Vai Meu Vou ser certo pra vocês Eu tô desanimado Fazer isso aí Chegasse lá Os caras já depositavam Na hora Já pagavam Já Sei lá Se eu vou Correr atrás disso Eu tenho que fazer De hoje pra amanhã Esse boletim de ocorrência Isso aí Foi sexta noite Segunda Terça Quarta Cinco dias De hoje pra amanhã Eu tenho que fazer Se eu quiser Correr atrás Chegar em casa Eu vou ver se minha filha Consegue fazer Pelo computador Lá Se não tem que vir Numa delegacia Aqui Eu não sei se é Essa delegacia Aqui do 10 Aqui Onde nós estamos Aqui agora Do outro lado Ali na Expressa Ali tem um Closto policial Ali Não sei se eles fazem Aí Na volta Eu posso passar E perguntar Pra eles É isso aí É isso aí Você comprar um tanque Colocar o tanque Aí Correr Positivo aí Galera Vambora que bora Vamos dar sequência Aí Nosso corre É isso aí Galera Vamos entrar aqui Pra presidente Wilson Vai ser Nossa primeira Entrega Número 2439 Rapazes Isso aqui é terra Aí Estão tirando Ou estão colocando Terra Aí Estão lixaiada O sol Joga lixo Assim nessas ruas Meia deserta Aí Ai 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 Passar dentro Do barro Então Essa 24 34 59 Deve estar Pra esquerda Né Agora Que eu não sei Se está Pra direita Tá pra esquerda Eu acho Que eu vou Pra direita Viu Que coisinha Eu viro Ali Aqui Tá 34 59 Vamos ver Se está Baixando 34 71 Não Tá pra Tá pra trás 34 44 É 35 É Tem que voltar Se faz a volta Aqui Está subindo Aqui Portanto Tem que Abaixar Se faz a volta Aqui Não dá Nada Não Prédio Antigo Aí Calpão Antigo Tem que voltar É isso aí galera A chama aqui o endereço Nós vamos ter que entrar aí Nesse Nesse garpão aqui Vou botar de ré aqui Esperar agora dar uma melhorada Aí No trânsito, trânsito aqui é meio pesadinho Vem Tremendo a contramão Aqui não vai pegar nada não Pelo menos aqui eu já vou fechando os outros ali Já era Eu vou acertar Aqui já Alô galerinha Então é isso aí, a primeira entrega já vai ser executada aqui Bora que bora É isso aí galerinha Obrigado Entrega executada aqui na Presidente Wilson Agora nosso destino agora é Parque Novo Mundo Uma transportadora que tem ali Positiva? Bora que bora Segue nós aí galera Segue nós É isso aí É isso aí galera Já estamos aqui na Paz de Barros Aqui na Na Moca Bora que bora Mas dá sequência aí até agora Para o Parque Novo Mundo Beleza? Beleza? Vou pegar a direita aqui na frente Rádio Leste Brás Centro Nós vamos no sentido aí Ele já fechou o farol Já vamos entrar aqui no sentido Vamos pegar a marginal ali Para frente ali Positiva camarada Finalzinho aqui já é a Rua Taquari A Paz de Barros Ela está mais para trás um pouquinho Nós estamos aqui na esquina então Com a Rua Taquari Com a Rua dos Trilhos Famosa Rua dos Trilhos Aqui na Moca Bora que bora Segue nós aí galera Vem comigo Vem comigo Vem comigo conhecer São Paulo Conhecer a capital da fumaça Alguns pontos né Que São Paulo é muito grande São Paulo é muito grande Aqui continua sendo a Rua Taquari Ela só faz a volta ali à direita 11 horas e 24 minutinhos Uma entrega já concluída Graças a Deus Graças a Deus Saiu muito peso também não Diminuiu uns 200 quilos eu acho Estou mais ou menos aí com quantos quilos Quer ver ó Entrou 5 rolos A média é 200 quilos cada rolo Entrou 1 mil quilos 1.600 É quase 2 mil quilos aí Agora esse outro que eu vou descarregar aqui Quantos quilos tem? Deixa eu ver se eu consigo Consigo enxergar aqui 678 quilos Vou jogar no chão ali agora É os 3 rolos grandes que estão aí atrás Acho que eu vou ter que entrar aqui rapaz Conversando com vocês aqui Passando do ponto Eu tô com duas notas aí de 3 volumes Mas dá pra mim saber pelo peso Porque os outros 3 volumes que eu tenho É 3 rolinhos pequenininhos Então ele deve dar ali o quê? Uns 200 quilos 250 quilos 200 quilos vai dar os 3 ali Agora como deu esses 3 Esses 3 aqui Tá com 678 É os bichão grande A média é 200 quilos cada um Pesado Mas é um trampinho bom Ó Já vai descer 600 e pouco Já desceu 800 quilos Já fica 1.200 quilos só em cima aí Agora eu tenho que torcer Porque tem um volume que eu tenho aí Que ele é de Tem um volume Vamos pra cá Porque aqui é corredor de ônibus Tem um volume aí Que é de 5 rolos grandes Dá mais de uns 1.000 quilos Eu espero que seja de Itacoaxetuba já Pelo menos eu já Eu já vou pra Tabuão da Serra Vaziozinho Daqui a pouco eu vou dar uma olhada na nota aqui Se é isso mesmo Esse cara vai manobrar O guincheiro aí Tem que saber manobrar Igual carreta Porque ele tá com o outro Ele tá com o outro na língua lá atrás Salim Faramaluf Penha Itaquera Zona Leste Já tamo aí no sentido Zona Leste Galera Aqui é o que? Rádio Leste? Aqui deve ser a Rádio Leste Rádio Leste ou Alcântara Machado? Eu confundo direto Essas pistas aqui Daqui a pouco nós vamos dar uma olhada ali O pessoal fecha o cruzamento aí A caca que fica aí Os motoristas aí Já tem essas faixas amarelas aí É pra isso já Pra não trancar o cruzamento Vê que tá parado na frente Para antes Não fala Espera ver o que vai dar Estou aqui ensinando ninguém não É o É o É o jeitão do negócio É o Cântara Machado Galera Falei pra vocês Acho que a Rádio Leste Se eu não me engano Ela começa depois Da Salim Faramaluf O negócio aqui é doido O negócio aqui é doido O negócio aqui é doido nem molha chove e não molha de vez em quando tem que estar passando aqui para limpar para limpar a câmera vamos sair aqui para Salim e falar Maluf agora galera vamos tornar o viaduto aqui o bom que eu vou entregar em transportadora agora, 11h30 já exportadora geralmente não para para a hora do almoço aí é o que liga é o que eu vou entregar O Chico ia entrar direito ali, que peça tá... Pegou aqui Agora é pegar a... pegar a marginal aí Pegar a Dutra, né? Pegar a Dutra ali, nós já saí lá no Parque Novo Mundo Depois da Vila Maria ali, já é o Parque Novo Mundo, ó O finzinho aqui da... Da Salim Faramaluf aqui, já é Vila Maria Depois vem o Parque Novo Mundo Bora que bora É galera, eu tava vendo na nota aqui A entrega de Itacoaxetubra é os rolinhos pequenos, 222 kg Vou pegar pra esquerda aqui galera, aqui pra direita aí, você pega aí a marginal Sentido aí de Tonsena, né? Se pegar a direita aí, ó Como nós vamos pegar no sentido Dutra, nós temos que cair aqui, ó, direto Aí já cai na Dutra Escapamentão ali na Ivequinha ali, hein? Você tá doido, parecendo caminhão Parecendo caminhão, caminhão mesmo, né? E aí Essa ponte aí, a ponte está tua pé Nós já caí na Dutra aqui, galera Sentindo Rio de Janeiro Presidente Dutra é o palco Bem-vindo e boa viagem CCR Nova Dutra Apagaram ali o Nova Dutra, será que mudou o nome? Antigamente era CCR Nova Dutra Não dá nada não, bora que bora Então é isso aí, galerinha 1513 bonito, né, que você viu? No toco Chegando já aqui Na segunda entrega O soldado Claudino Pinheiro Calvintão aí, ó Moleque, hein Então a visão da hora Eu acho que essa transportadora aqui, ó Saca Saca É isso mesmo? Transportadora Saca Eu acho que essa daqui, ó Beleza, galerinha Então vamos fazer a manobra aqui Oba Já voltamos com vocês aí É isso aí, galerinha Mais uma entreguinha concluída com sucesso Meio-dia e dois minutinhos Meio-dia e dois Nós vamos caçar o Itaquacetuba Positiva Vou colocar aqui no GPS Aqui, galera Nós já voltamos aí Positiva Bora aqui, bora Segue nós aí